Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Lá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé, nesse mês de setembro. E nós continuamos a nossa reflexão a respeito da igreja. A igreja como povo de Deus. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, quero perguntar a você, você já está inscrito no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? Inscreva-se no canal da Canção Nova no YouTube. Também se você gostar desse vídeo, dá o joinha, dá o like, porque é importante. Deixe aí seu comentário, seu pedido de oração nos nossos comentários. Clica no sininho para receber notificação de vídeo novo, vai chegar para você, olha, saiu vídeo novo da Canção Nova no YouTube. Aí você já vai estar ligado, já vai estar sabendo, tá bom? Então, e compartilhe, que isso também é importante. Nós somos evangelizadores, nós somos uma companhia de pesca. E você é, você é aí, você é nosso parceiro na evangelização. Então, quando você compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, você também está evangelizando a muitos corações, a muitas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. Combinado? Bom, Catecismo da Igreja Católica, número 782. E vai falar sobre as características. No programa anterior, nós falávamos a respeito da igreja como povo de Deus, esse novo Israel, o novo povo de Deus, esse povo messiânico, ao qual Jesus, com o seu sangue, através do seu sacrifício redentor, fez essa nova aliança. Portanto, nós somos portadores dessa nova aliança em Cristo Jesus. E agora, esse povo de Deus, ele tem algumas características. E no número 782, o Catecismo vai dizer quais são essas características desse povo de Deus. A primeira característica é essa, é que ele é o povo de Deus. Ou seja, Deus não pertence como propriedade a nenhum povo. Nenhum povo é, pode dizer assim, eu sou dono de Deus. Não tem. Mas adquiriu para si um povo, dentre os que outrora não eram um povo. Deus adquiriu, e aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que Deus adquiriu uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. Deus adquiriu para si. A segunda característica é que a pessoa torna-se membro deste povo, não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do espírito. Isso está em João, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Um pouco mais para frente, nós vamos estar refletindo sobre os sacramentos da igreja. E o Catecismo vai dizer, no número 1535, sobre exatamente essa questão dessa consagração que nós temos. Nós vivemos esse sacerdócio comum dos fiéis a partir dessa consagração pelo batismo e pela confirmação. Pelo batismo e pela crisma, nós batizados e crismados, nós vivemos então esse sacerdócio comum dos fiéis, que é diferente do sacerdócio, do sacramento da ordem, do sacerdócio do ministro ordenado. É diferente. Mas nós vivemos já esse sacerdócio comum dos fiéis, mas isso é assunto mais para frente. Então, prosseguindo. Este povo, a terceira característica, este povo tem por chefe, ou seja, tem por cabeça, Jesus Cristo, que é ungido, é o Messias, pelo fato de a mesma unção, o Espírito Santo, fluir da cabeça para o corpo, ele é o povo messiânico. O próprio Catecismo explica então por que somos chamados, a igreja é chamada de o povo messiânico. Por causa disso. A unção que vem da cabeça, fluir da cabeça para o corpo. Nós somos o corpo místico de Jesus, membros desse corpo. Quarta característica, a condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Que beleza, somos templos do Espírito Santo. Outra característica, sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Outra característica, sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constitui para todo gênero humano o mais forte germe de unidade, esperança e salvação. E por fim, a última característica, finalmente a sua meta, a meta desse povo de Deus, é o reino de Deus iniciado na terra por Deus mesmo. Reino a ser estendido mais e mais até que no fim dos tempos seja consumado por Deus mesmo. Aqui estão então as características do povo de Deus, que são elencadas aqui pelo Catecismo da Igreja Católica no número 782. Agora vejam, meu irmão e minha irmã, eu quero me deter nessa primeira característica que me chamou muita atenção de somos o povo de Deus e que, portanto, nenhum povo, Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas Deus quer adquirir um povo para si. Então é exatamente o movimento contrário. Nós não somos donos de Deus, mas Ele é o nosso dono. Nós somos propriedade de Deus, somos pertença de Deus. A esse respeito, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos nossos documentos, os escritos internos aqui da Comunidade Canção Nova, ele escreveu no ano de 1991, faz bastante tempo, 1991, ele escreveu um documento chamado Retomada 5. E o título desse documento é Somos Consagrados. E nesse documento o padre Jonas vai falar para nós, da Comunidade Canção Nova, a respeito da nossa consagração a Deus. Essa dinâmica de sermos consagrados, pertença de Deus. E aqui ele vai dizendo, no número 432, ele diz assim, Pela consagração o homem se torna uma especial pertença de Deus. Deus o separa para si, o adquire para si, ele vive para Deus. É posse exclusiva de Deus, ele é de Deus, exclusivo de Deus. Não pertence a mais ninguém, nem a si mesmo. O exemplo especialíssimo disso é Jesus, que é chamado Nazireu no Evangelho de Mateus. E aqui, então, ele vai dizer que tudo isso, essa consagração, ele flui naturalmente na vida do consagrado. É a consequência daquilo que ele é, flui do seu ser. Então, veja, o que é o consagrado? Ele é, então, de forma especial, uma pertença de Deus. Deus separa para si, adquire para si, exatamente isso que o catecismo está falando, de sermos essa propriedade de Deus. Lembra que eu falei para você no início desse programa, que nós, pelo batismo e pelo sacramento da confirmação, vemos esse sacerdócio comum dos fiéis, portanto, somos consagrados, ou seja, pertencemos a Deus. Batizados, enquanto batizados, pertencemos a Deus. Então, eu quero dizer para você, resumindo, você precisa dizer para você mesmo agora, eu sou de Deus. Não sei o que você está vivendo na sua vida, meu irmão e minha irmã, não sei o que hoje está atrapalhando a sua vida, não sei quais são as tentações que você tem vivido para te roubar de Deus, para te arrancar de Deus. Talvez a pornografia, talvez as drogas, talvez o dinheiro, talvez a prostituição, eu não sei o que está te tirando, talvez uma falsa doutrina, eu não sei o que está tentando te roubar de Deus. Mas hoje você precisa dizer com muita fé e com muita coragem, dizer, eu sou de Deus, eu sou pertença de Deus, eu sou propriedade de Deus. Eu não sou dono de Deus, mas Ele é o meu dono. Aqui em mim eu trago um selo, o selo do Espírito Santo, que confirma, que assegura, que chancela isso. Eu sou de Deus. É isso que você tem que fazer hoje. Eu quero terminar contando uma historinha para você de um rei chamado Felipe II. Esse rei foi um rei da Espanha. E ele foi considerado um grande defensor da Europa Católica, contra o Império Otomano, que estava surgindo ali o Império Otomano, e até mesmo contra a Reforma Protestante. E esse rei, Felipe II, um rei muito católico, tinha muitos filhos. E uma dessas filhinhas dele, a criada estava ali cuidando da criança, e a princesinha foi mal educada com ela. Fez ali uma malcriação, e a criada teve que corrigir. Corrigiu severamente a princesa. A princesa, toda mimada, correu para o papai chorando, dizendo, ah, a criada me corrigiu, e ficou chorando. O rei ficou irritado, chamou a criada e disse assim para a criada, por acaso você não sabe que ela é a princesa, a filha do rei? E a criada olhou para o rei e disse, meu rei, e o senhor não sabe que eu sou filha de Deus? Na lata. E o rei, como era muito católico, temente a Deus, ele ficou ali pensativo. Deu o que pensar. Sabe, às vezes as pessoas se vangloriam porque eu tenho tal cargo, tenho tal função, tenho tal título, tenho tal status. Não, 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 não. Se temos que nos vangloriar de algo, nos vangloriemos disso. Somos filhos de Deus. Pertencemos a Deus. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Disso a gente pode se orgulhar. Disso, dessa realidade, a gente pode se vangloriar. Como essa criada que disse, eu sou filha de Deus, merece ser respeitada. Não deixe que desrespeitem você. Nada e ninguém tem o direito de te desrespeitar. Vou repetir, nada e ninguém tem o direito de te desrespeitar. Porque você é filha, porque você é filho de Deus, você pertence a Ele. Amém? Bom, termino perguntando a você. Você é nosso parceiro na evangelização? Sim ou não? Não é ainda? Então venha ser nosso parceiro na evangelização. Está aparecendo aí no seu vídeo, clube.cancionova.com. clube.cancionova.com. Você vem fazer parte da família como sócio evangelizador, ser nosso parceiro na evangelização, para nos ajudar a continuarmos evangelizando, para que programas como esse, cheguem a muitos lares, a muitos corações. Está bom? Desde já, muito obrigado. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. E até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.